O Ministério Público ordenou a detenção de quatro indivíduos suspeitos da prática de crimes sexuais e violência baseada no gênero. Os suspeitos, todos do sexo masculino e com idades entre 27 e 52 anos, são cidadãos cabo-verdianos e guinenses e residem na capital do país. A Procuradoria-Geral da República divulgou informações sobre a detenção de quatro indivíduos na cidade da Praia após uma série de investigações relacionadas a crimes sexuais e violência baseada no gênero. Os suspeitos, todos do sexo masculino e com idades entre 27 e 52 anos, são cidadãos cabo-verdianos e guinenses e residem na capital do país. De acordo com a Procuradoria, foram registrados dez autos de instrução na Procuradoria da República da Comarca da Praia relacionados a crimes de VBG na forma agravada e abuso sexual de crianças, conforme previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana. Após as detenções, os suspeitos foram submetidos ao primeiro interrogatório judicial e medidas de equação foram aplicadas para cada um deles, seguindo o requerimento do Ministério Público. O empresário público, de 52 anos, indiciado por três crimes de violência baseada no gênero na forma agravada, teve medidas de equação como proibição de permanência na casa da morada da família, proibição de contacto e aproximação da vítima, além de apresentação periódica às autoridades. O eletricista, técnico de frio, de 37 anos, também indiciado de três crimes de VBG na forma agravada, recebeu medidas de equação semelhantes às do empresário público. O trabalhador, lavador de carros, de 27 anos e cidadão da Guiné-Bissau, indiciado por dois crimes de violência baseada no gênero na forma agravada, teve medidas de proibição de contacto e aproximação da vítima, além de apresentação periódica às autoridades. O quarto suspeito, o trabalhador da construção civil de 29 anos, indiciado por seis crimes de abuso sexual de crianças contra sua sobrinha de 12 anos, teve a medida de equação prisão preventiva aplicada. A investigação desses casos ainda está em andamento e os processos permanecem em segredo de justiça.